Olá, tudo jóia? Vamos agora, nesse vídeo, realizar um processo de medição de um contrato de gestão de contratos, porém, vamos gerar um título financeiro através dessa medição, certo? Então, no gestão de contratos, na rotina de nova medição, vamos incluir uma outra medição para este contrato que nós temos aqui exemplificado na nossa trilha, o contrato 084. Vamos realizar aqui a medição para a competência 12 de 2022. Ele trouxe aqui as quantidades, porém, agora nós vamos fazer a modificação de nota fiscal para título, certo? Então, vamos confirmar a inclusão da medição. E agora, ele ficou com o status em aberto, vamos realizar o encerramento. Em outras ações, encerrar. O processamento gerará um título financeiro. Nesse caso, o nosso contrato, ele é um contrato de compra. Então, como foi utilizada a opção de geração de título, será gerado um título a pagar, certo? Então, aqui a informação da geração foi gerada os documentos abaixo, título médio 017-01. Então, agora nós, se nós formos na rotina de contas a pagar, vai ficar mais fácil aqui encontrar o título. Vamos ordenar aqui por data de emissão. Vamos até os últimos títulos gerados. Se nós verificarmos aqui, nós temos aqui o título, prefixo médio, número do título 17, parcela 01, com o tipo bol, e aqui a natureza, que é a natureza que estava informada no contrato, certo? Como informação, se nós observarmos aqui, nós temos títulos provisórios das parcelas que foram geradas para o contrato, certo? No caso aqui, é o título efetivo. Então, dessa forma, nós temos aqui, informado para esse contrato, gerado para esse contrato, um título ou um documento efetivo. E assim como no vídeo anterior, foi gerado um pedido de compra, aqui nós temos gerado um título efetivo a pagar, para ser utilizado, ser baixado, né? No caso do pedido de compra, para ser utilizado numa nota fiscal de entrada e, posteriormente, seguir o processo aí todo de suprimentos. Ok? Então, é isso, pessoal. Por enquanto, é isso para esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau.